Não tem jeito, a esquerda perdeu a batalha da narrativa, ou perdeu a batalha da verdade, no caso, não é nem narrativa. Eles tentaram durante décadas consolidar a imagem, a ideia de que a esquerda é boa e a direita é ruim. E tiveram todas as ferramentas para fazer isso, da doutrinação nas universidades, nas escolas, tiveram imprensa, tiveram entretenimento, celebridades falando isso repetidamente, criaram sua própria literatura, reescreveram a história, e por alguns momentos, por alguns anos, até conseguiram convencer muitas pessoas, só que graças aos atos da própria esquerda, hoje mais do que nunca, o mundo sabe de verdade quem é ruim e quem é mal. Enquanto a esquerda nos acusam de discurso de ódio, eles praticam ódio. E uma coisa que pode ser tirada de boa desse ataque contra o Donald Trump recentemente, é que começaram a pesquisar todos os atentados contra presidentes na história, os atentados contra os presidentes nos Estados Unidos, aí um dado relevante apareceu e eu achei muito pertinente e achei importante compartilhar com você. Oito tentativas de assassinato contra presidente nos Estados Unidos. oito vezes tentaram, ou às vezes conseguiram, tirar a vida de um presidente nos Estados Unidos. Agora eu vou mostrar para vocês quantas vezes eram presidentes de esquerda e quantos presidentes de direita. Lembrando, nos Estados Unidos, os democratas são o partido de esquerda, o azul, e o vermelho, o republicano, é o de direita, são os conservadores, o povo de direita. Oito vezes tentativa de assassinato e olha aqui o que deu resultado quando se analisa essas oito tentativas. Tentativas de assassinato contra presidentes americanos. Agora eu vou aumentar um pouquinho para você ver que a situação é muito, muito pior do que a gente imaginava. A esquerda, assim, eles reinventaram a história, né? Vamos lá. Esse primeiro presidente que você está vendo aqui, Abraham Lincoln, republicano, conservador, de direita, um cara que lutou para acabar com a escravidão, tá bom? Mataram ele. Aí vem James A. Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, também um republicano, um que lutou bastante contra o nazismo, inclusive. John F. Kennedy, John F. Kennedy, Gerald Ford, Ronald Reagan e Donald Trump. Agora, olha que interessante, o Ronald Reagan também é um dos conhecidos como os maiores e mais importantes presidentes da direita nos Estados Unidos. Ah, era de esquerda, diga-se de passagem, viu? Era de esquerda, acordou para a vida e depois deixou. Agora, olha isso aqui. O único que tentaram e conseguiram foi John F. Kennedy. Curiosamente, o mais famoso, que as pessoas mais falam sobre ele, porque era o único que era de esquerda. Olha a situação desses aqui. Esses quatro, esses três aqui perderam suas vidas. Você sabia da existência desses presidentes? Eu não sabia, sinceramente. O Ronald Reagan, eu sei que sobreviveu, mas não falam muito sobre a tentativa de assassinato dele. Por quê? Porque ele é de direita. Não falam muito sobre o... Eu nem sabia que esse cara aqui tentaram assassinar ele em 1975. Um presidente de direita, republicano. O único que a gente tem notícia é esse aqui, que é exaustivamente repetido. John F. Kennedy. Que tem aquelas imagens dele no carro conversível. De oito presidentes, sete eram de direita. Um era de esquerda. Apenas um presidente era de esquerda. Os outros sete assassinatos ou tentativas de status foram contra presidentes de direita. Mas, a esquerda é o amor, a direita é maldade, autoritarismo, é ódio. Como que pode? O grupo que é constantemente acusado de ódio é o grupo que é constantemente assassinado. E o grupo que se fala de amor são os assassinos. Essa tentativa de assassinato com o Donald Trump, ela bota uma pá de cal e enterra, de uma vez por todas, uma narrativa que tem sido fabricada artificialmente nos últimos 50, 60 anos, de que a esquerda é inclusiva, tolerante, é amor, e que a direita é o oposto disso tudo. Hoje o mundo sabe que é a direita, sim, que luta pela defesa das crianças, pelo amor, pela inclusão. E não a esquerda. A esquerda quer segregar, colocar uns contra os outros. Eles são os verdadeiros produtores do discurso de ódio. Tamanho é a produção do discurso de ódio deles e que os militantes de esquerda se sentem como sendo justiceiros, ou até mesmo justificados, para tirar a vida daquelas pessoas que a ideologia esquerdista demoniza. Para eles, se você é direita, você nem é um ser humano. A gente vê isso na justiça brasileira, a forma como as pessoas de direitos conservadores aqui não têm direito à defesa, são trancados em cadeias e penitenciárias sem mesmo a poder se defender, condenados a 17 anos por invadir um prédio público, por fazer um vandalismo. É porque para essa justiça que já está completamente sequestrada pela esquerda, essas pessoas não são nem seres humanos mais. Elas merecem ser extirpadas. Essa é a democracia relativa que eles tanto falam. Achei interessante esse dado e quis compartilhar. Um abraço.